Olá, amores! Eu vestindo bela brechó, entrando no meu, no seu, no nosso brechó. Multimarca, com todas as grifes, inclusive internacionais. Vem pra cá! Os acessórios sempre realçam, dão um âmbito. Espada fora! Olha isso! É uma joia! E eu também tenho os brincos. É da Instalinha Espada Fora. Entra no Insta e veja a coleção. Vai enlouquecer. Mas aqui no bela brechó tem tudo. Vem pra cá! Todas as idades têm a sua magia. Se você é 50 a mais, dá uma olhada no look. Arrasa, meu. Dá uma olhada, ó. Flexibilidade. Tudo isso aqui no bela brechó. Vem pra cá! Tem astral, tem ânimo, aconchego, elegância. Multimarca. Todas as grifes internacionais. Despojado, clássico. Ai, meu Deus, você vai dar roupa. Vem! Um brinde ao bom gosto, ao glamour, ao bom senso. Um brinde à amiga querida Cida, à frente da curadoria da Ríola, do bela brechó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.